Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mandrake, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez vou mostrar para vocês como é que eu faço para gravar meus vídeos para o YouTube, tá certo? Então vamos lá, eu uso o programa OBS Studio, ele tá na versão 28.0.2 e o link para download vai estar na descrição, tá bom? Primeira coisa que você faz após a instalação é organizar suas fontes, eu uso aqui uma captura de janela, uma captura de jogo e uma captura de tela, dependendo do jogo, dependendo do que eu vou gravar eu uso uma coisa diferente, se o jogo fica aberto em modo janela só que sem a barrinha de cima eu utilizo captura de janela, a captura de janela, se por acaso eu uso um jogo que fica em full screen eu uso captura de jogo e se por acaso eu quero gravar um tutorial ou um vídeo eu uso o captura de tela. Ah Mandrake, mas você não tá capturando nada porque eu tô gravando com outro programa de gravação que é o Action, tá? Eu tô gravando usando ele para poder habilitar algumas configurações no OBS que se eu tiver utilizando ele fica desabilitado, tá certo? Então beleza, então. Próxima coisa é você setar as configurações do seu OBS, para isso você vem aqui em controles, configurações, em geral você não mexe, se você tiver inglês aqui você muda o idioma, você clica, o meu já tá português e brasileiro, mas aqui tem uma parte em idioma, tá? O tema que eu uso é o Yami, que é o padrão do OBS nessa versão, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo, né? Não mexe em transmissão, em saída o seu modo vai estar simples, você vem e coloca em avançado, vem aqui em opção de gravação, o tipo deixa padrão, caminho da gravação é aonde vai ficar salva sua gravação, no meu caso eu deixo num HD separado numa pasta escrito, renomeado como gravações de vídeos, para eu poder saber onde é que tá indo. Formato de gravação, eu deixo o MP4, porque a maior parte dos programas de edição utilizam o MP4. Faixa de áudio, eu gosto de colocar nos meus vídeos duas faixas de áudio, uma faixa de áudio para o jogo e o outro para o meu microfone, para que eles fiquem separados, e eu vou mostrar para vocês como é que faz essa separação, tá? Então aqui você coloca, essa é a marca primeira caixinha e a segunda caixinha. Codificador, eu gosto de usar o codificador da NVIDIA NVENC H.264, por causa que é a minha placa de vídeo, tá? É o codificador da minha placa de vídeo que é uma NVIDIA. Se vocês tiverem uma AMD, aqui no lugar de NVIDIA NVENC vai estar escrito AMD, ou o codificador da placa que você estiver usando, tá? Não usa o X.264, porque ele é o do seu processador, é o codificador do seu processador. E o seu processador já tá codificando coisa demais. Ele tá codificando parte do jogo, ele tá codificando, processando, né? Parte do jogo tá processando, sistema operacional, tudo que tá rodando no seu computador tá sendo rodado no seu processador e vai ser mais uma coisa para ser processada nele. Então, se não tiver a opção, usa. Mas se você tiver uma placa de vídeo, utiliza aí o codificador da sua placa de vídeo, no meu caso, NVIDIA NVENC H.264. Redimensionar saída. Eu marco e coloco aqui o tamanho da minha tela. Aí você se pergunta, pô, Mandrake, como é que eu sei o tamanho da minha tela? Você vem aqui, na sua área de trabalho, botão direito, configuração de exibição. Daí vai abrir essa janela e aqui, em resolução da tela, vai estar escrito o tamanho da tua tela, né? No meu caso é 1600x900, quase um Full HD. E entre parênteses vai estar escrito Recomendável. Se você clicar na setinha, vai ter um monte de configurações, né? Inclusive o Full HD. Porém, o que tiver entre parênteses é o tamanho da sua tela, porque está sendo recomendado para utilizar na sua tela. Então, 1600x900 é o tamanho da minha tela. No de vocês pode ser Full HD, no de vocês pode ser somente HD, né? 1280x720. Vai depender aí bastante da sua tela, do seu monitor. Usa o que está recomendado, tá? Beleza, então. Depois disso, você vem aqui e coloca, né? 1600x900, ou o tamanho da tua tela. Configurações personalizadas de conversor, não marca nada. Divisão automática de arquivos, não marca nada. Configuração de decoder, deixa CBR, tá? Deixa CBR. Em taxa de bits, vai depender muito do seu computador. Meu computador, ele tem um i3 de 9ª geração, 8 GB de RAM e uma placa de vídeo GTX 1650 de 4 GB. Então, para a minha configuração, 20.000 kbps de gravação, tá ok. Tá muito bom a qualidade que vocês veem nos meus vídeos de gameplay. Porém, se vocês tiverem uma configuração mediana, ou até mesmo parecida com a minha, né? Vocês podem fazer o seguinte, vocês começam com 20.000, faz uma gravação de 5 minutos de teste. Vê se tá travando, se sua voz tá travando, se o FPS do vídeo tem fluidez, se seu jogo tá travando. Se ele perdeu quadros, no caso. Se por acaso, nada aconteceu, deixa em 20.000, que é uma quantidade muito boa. Se por acaso, você viu que travou, baixa pra 15.000. Se você vê que ficou ainda travando, baixa pra 12.000. Aí você vai ter que regular, mais ou menos, aí o valor da taxa de bits. Começa com 20.000 e vai testando, beleza? Beleza, então. Intervalo de keyframe, deixa em 0 segundos. Pré-definição, deixa a qualidade máxima, pra poder ter o máximo de qualidade possível no seu vídeo. Perfil, bota high. Não bota main, nem baseline, bota high. GPU, bota 0. Bframes, bota 2. E ajuste de psicovisual, deixa marcado. O olhar quadros futuros, deixa desmarcado, tá bom? Beleza? Então, áudio. Vamos clicar aqui em áudio. Faixa 1. Você lembra que aqui em áudio, aqui em cima a gente marcou faixa 1 e faixa 2, né? Então, aqui em áudio, na faixa 1, vocês vão colocar 320 bits. E renomear ele para desktop, beleza? A faixa 2, vocês vão também colocar em 320 bits e vão renomear ele para microfone. Isso quer dizer que a faixa 1 vai ser o seu desktop. Tudo que tiver de som no seu desktop vai aparecer na faixa 1 e o seu microfone vai ficar separado na faixa 2, tá certo? Beleza, então. Fez isso, é só dar um aplicar. E agora vamos para o áudio, tá? Vamos vir aqui para o áudio. Dispositivos de áudio globais. Você vai vir aqui em áudio de desktop e vai selecionar aonde está saindo o som do seu computador. No meu caso, eu tenho uma caixa de som e tenho meu fone de ouvido. Então, eu deixo por padrão, porque quando eu desplugo um e plugo outro, ele vai entrar na mesma entrada, né? Então, ele não muda. Então, no sistema ele não muda, então eu deixo por padrão. Porém, o nome é que muda, certo? Então, aqui está alto-falantes, porque está o meu headset ligado. Mas se eu botar a minha caixinha de som, vai entrar com o nome da caixinha de som. Então, para eu não precisar ficar trocando isso aqui toda hora, eu deixo o padrão, tá bom? Microfone, áudio do microfone ou auxiliar. A mesma coisa. Tenho dois microfones, um de lapela e o meu BM800. Então, eu deixo os dois aqui, tá vendo? Os dois estão conectados no meu computador. Um pelo NDI, né? Que é, tipo assim, o computador ele está conectado na rede e o meu microfone ele meio que viaja pela rede. Mano, é mó gambiarra. Mas se vocês quiserem, eu posso estar explicando um pouco sobre o NDI depois em outro vídeo. Mas o interessante é, eu tenho dois microfones conectados no meu computador. Eu deixo o padrão, porque o computador ele reconhece qual o microfone que está plugado nele e coloca como padrão. Então, eu uso o padrão. Mas se vocês não souberem qual é o microfone que está conectado no seu computador, é só você vir aqui na setinha, né? Vim aqui na caixinha de som, alto-falante, botão direito. Vem aqui em sons. Daí ele vai abrir essa janelinha aqui para vocês. Vocês vêm aqui em gravação. E aonde você estiver falando e estiver subindo esse trenzinho aqui, tá vendo? Quer dizer que é o microfone que você está utilizando. Então, o nome dele aqui, ó. Microfone Realtec R-Audio Dispositivo Padrão. Então, beleza. Então, você vem aqui, ó. Microfone Realtec R-Audio. E coloca ele. No meu caso, eu uso o padrão por causa dos dois microfones conectados. Certo? Aplica. E vamos para vídeo, tá? Resolução da tela base, né? Resolução de base da tela. É a resolução da sua tela. Você coloca aqui, no caso, né? 1600 por 900. Mas aí você vai colocar a resolução da sua tela, que eu já ensinei, é como você descobre, tá? Resolução de saída, escala. Vocês vão colocar a mesma, o mesmo tamanho da sua tela. 1600 por 900. Ah, Mandrake, eu estou gravando numa tela que é 1600 por 900, que nem você, mas eu quero fazer com que meus vídeos fiquem em Full HD. Como é que eu faço? Você vai pegar o vídeo gravado em 1600 por 900 e vai ter que redimensionar no seu programa de edição. Tá certo? Ah, Mandrake, por que eu não posso pedir para redimensionar já em Full HD para ficar no tamanho que eu quero? Porque você vai exigir muito mais da sua máquina durante a gravação. E a chance de dar lag no vídeo ou no seu jogo é maior. Então, redimensiona para o mesmo tamanho da sua tela. Tá certo? Valores comuns de FPS, vai ter aqui valores comuns, valores inteiros e valores fracionários. Deixa valores comuns e aqui vocês colocam o valor dos FPS aí do seu jogo. Como no meu computador a maioria dos jogos roda uma 60 FPS, eu boto 60 FPS. Mas se você está gravando o jogo, você viu que ele não está passando de 30, não tem para que o teu vídeo ter 60 FPS, então bota 30 FPS que vai estar de boa. Sempre tenta colocar mais ou menos a quantidade de quadros por segundo do seu jogo, porque vai facilitar muito a sua vida. Então, no meu caso, 60 FPS, beleza. Certo? Depois disso, é só clicar em aplicar, dar um ok e agora nós vamos separar os áudios. A gente já fez a configuração do que a gente quer em cada faixa, mas agora vamos separar efetivamente. Para isso, a gente vai vir aqui mexer no mixer de áudio, tá? Vamos primeiro trabalhar com áudio de desktop. Vamos vir aqui em três pontinhos, propriedade de áudio avançada e vai ter aqui, ó, áudio de desktop e microfone, que é o do microfone que está sendo utilizado, tanto que está até mexendo ali embaixo, né? Aqui, o microfone você deixa em não monitorar, porque se você colocar em não monitorar, ele vai dar retorno no seu fone de ouvido. A gente não quer isso, tá? O áudio de desktop, a gente pode colocar para monitorar e enviar áudio, tá? Porque, às vezes, você está querendo saber como é que está o áudio durante a gravação. Então, deixa a monitorar e enviar áudio, não vai te atrapalhar, tá? Faixas. A gente tem seis faixas de áudio disponíveis. Desmarca todas e marca referente às configurações que você fez. No meu caso, as configurações que eu coloquei foi que a faixa 1 vai ser o desktop e o microfone vai ficar na faixa 2. Então, você coloca aqui, faixa 1, o áudio do desktop e faixa 2, áudio do microfone. Depois disso, é só fechar, beleza? Beleza, então. Agora, é só você aí começar a gravar suas telas, os seus tutoriais, os seus jogos, que, usando este método que eu trouxe aqui para vocês, vai dar certo, beleza? Então, é isso, gente. Um videozinho bem rápido, de mais ou menos 14 minutos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo ajudou vocês, fortalece aí com like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, me siga aí no Instagram. Fiz um Instagram para o canal, muito bom. Vamos lá, é arroba mandrakiadeline lives. Me sigam no TikTok, criei um TikTok também. Não sei o que eu vou postar no TikTok, mas eu vou postar alguma coisa lá. Então, me siga lá, arroba mandrakiadeline lives. E também tem o meu canal da Twitch, twitch.tv barra mandrakiadeline lives. Os links vão estar aí na descrição para vocês, beleza? Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos, um grande abraço e fui. Até o próximo vídeo.